Tudo bem com você de Rondonópolis, aí no Mato Grosso, uma terra quente, mas de muito calor humano. Meu nome é Paulo, trabalho aqui na produção do Brasil Urgente, na Band Maringá, e também apresento o programa Oficina do Coração. Fui convidado para estar com você nos cinco dias aí de carnaval, na verdade no retiro de verão, e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre as coisas do alto do coração. Até lá e eu espero você, não se esqueça, hein, no acampamento de verão nós vamos estar juntos aí em Rondonópolis. Grande abraço e fique na paz o Senhor Jesus.